Olá pessoas, gente, eu coloco o celular no meio das plantas, tem um vaso aqui, eu não esqueci de trazer o tripézinho, enfim, aqui no meio do vaso, e é sobre isso, porque né, vai ficar aqui ó, esse pedacinho aqui, cadê? Cadê? Tudo assim, aqui ó, é o vaso da planta, e torcer pra planta não derrubar o meu celular, porque do jeito que a vida tá, meus queridos, só falta isso assim, o meu celular resolver estragar na última semana de 2023. E é sobre isso que a gente vai conversar, porque, né, estamos aqui, última semaninha de 2023, e eu acho que é comum, né, a gente ter esse período de reflexão sobre algumas coisas da vida, e, gente, esse ano foi um ano difícil, nossa, 2023 foi um ano muito difícil, e aí, eu não sei se também, sabe quando você vai lá e fala, nossa, não, esse vai ser o meu ano, porque as coisas, se aparentemente, estavam indo dar tudo certo, e, lógico, né, não que o meu ano foi tudo ruim, coisas assim, porém, foi um ano muito difícil, e aí, eu tinha uma expectativa muito grande pra esse ano, porque, porque, eu namorava à distância, né, ficamos aí quatro anos namorando à distância, eu, no interior de São Paulo, ele, sou de Minas, uma cidadezinha, e aí, finalmente, ele tava se formando, e aí, ele se formando, ele ia morar comigo, então, assim, poxa, né, ficou um tempo ali, na expectativa, eu consegui, eu consegui a vaga de professora que eu queria, que já fazia anos que eu tava, né, com essa expectativa de conseguir essas aulas, tava, né, com uma carga horária, que foi muito, mas, como eu já falei no vídeo anterior, porém, assim, eu tava com aulas, eu sempre sonhei em ter várias aulas, e aí, eu falei, poxa, né, aprendi a me alimentar melhor, vou conseguir, pelo menos, manter o peso, senão, né, a minha ideia era conseguir, inclusive, emagrecer um pouco mais, e, gente, vou resumir, deu tudo errado, pronto, eu que dou tudo errado, vai, mas, assim, é, 2023, começou comigo batendo o carro do meu namorado, eu nunca quis pegar o carro, nossa, assim, eu tenho a carta há muitos anos, e eu não tinha vontade de pegar o carro, na verdade, eu tinha medo, e aí, teve, sei lá, dois dias antes do Ano Novo, eu virei pra ele e falei, hoje é o que eu vou dirigir, foi a primeira vez que eu falei que eu queria dirigir, e eu bati o carro, e, assim, isso, acho que foi ali que eu deveria ter falado, assim, calma, 2023, vamos, né, vamos desistir dela, não sei, porque, assim, é, fui, bate o carro, não estragou muita coisa, porém, isso me abalou muito, eu posso, né, inclusive, depois falar um pouco mais sobre essa minha relação com a direção, e, de que, né, poxa, a gente teve que, eu tive que pagar o conserto do carro que eu bati, e, do carro do meu namorado, então, assim, né, poxa, o décimo terceiro foi pra isso. Aí, eu fui toda feliz, né, finalmente, com as minhas aulas, e foi muito difícil, é, a rotina, assim, sabe, foi bem puxada, e, e aí, eu tô tentando fazer uma ordem mais cronológica, tá, é, em maio, finalmente, estava tudo certo pro meu namorado ir morar comigo, né, a gente foi lá, achamos um apartamento, se eu sei contar, né, quantas vezes eu achava que eu encontrava, tipo, um apartamento legal e tal, e aí, tinha alguma coisa, ou, assim, é, o apartamento era tão bom, com um valor tão legal, uma localização ótima, que, em dois dias, tipo, já era alugado, então, foi muito complexo, foi muito chato esse, esse momento, assim, de, questão de aluguel, isso porque a gente, né, tava, a gente acabou alugando pelo Quinto Andar, que, sério, questão de burocracia é bem tranquilo, e aí, a gente arrumando as coisas, tipo, mudança, né, todo aquele estresse, toda aquela situação caótica, e a minha bisavó faleceu. um dia antes da nossa mudança. E, assim, lógico, né, já era uma senhora, de quase, é, 100 anos, a gente sabe, né, não sei, ela já tava ali, como, mas, a gente nunca tá preparado mesmo pra isso, então, foi um momento bem difícil, e aí, que, né, todo... a gente, né, a questão do luto é sempre difícil de lidar, principalmente que, assim, é, foi a pessoa mais próxima a mim que faleceu nos últimos anos, a última vez, assim, que uma pessoa, né, bem próxima de mim já falecida, era minha outra bisavó quando tinha 9 anos, então, assim, foi meio que uma novidade pra mim, né, ter toda essa questão do luto, de entender alguns aspectos, e aí, mesmo assim, eu fiz a mudança, a mudança teve aquela situação que a gata da minha irmã fugiu, eu fui tentar, né, e o meu namorado fomos tentar resgatar a gata, a gata me mordeu, fiquei com o dedo inteiro furado, a gente não conseguiu pegar a gata, no fim, né, a gente teve que esperar a minha irmã chegar pra pegar a gata, e aí, foram dias, eu com dor, eu com o dedo todo infeccionado, indo pra médicos, fazendo vários exames, e tomando injeção, e aí, que, aquilo deu medo, porque, né, quando achava que as coisas, assim, poxa, né, a gente tá se mudando, olha aqui, eu não consegui já, a gente tá na mudança, tive que ir várias vezes pra médico, e, além, né, de toda a questão financeira, foram vários remédios caros, e coisas assim, e aí, isso daí já, né, bate ali, uma certa situação, fui trabalhando muito, nossa, trabalhei muito esse ano, e aí, várias coisinhas foram acontecendo, que me deixaram chateada, porque, às vezes, dá a impressão que a gente não é suficiente, no que que a gente faz, que as pessoas não olham o nosso trabalho, antes de julgar, e, assim, não tô nem falando, não tô fazendo uma crítica a, né, pessoas específicas, apenas, assim, quanto que, às vezes, dá uma insegurança minha mesmo, tá, e aí, fui fazendo tudo, e, gente, foi muito estressante, esse ano, eu fiquei doente, pelo menos, uma vez por mês, eu engordei oito quilos, nos últimos meses, eu não dormia bem, eu tava sempre cansada, e estressada, e aí, que a gente já tem que parar e pensar, se faz sentido, né, tudo isso, os últimos meses, eu também fui, vários médicos, pra, várias coisas, questão de saúde, mas, eu não tô tão ruim, não, mas, né, assim, pensando que engordei, pensando que eu não estou me sentindo bem, e eu acho que o pior é a sensação de você olhar fotos e você não se reconhecer, inclusive, eu estou tão desconfortável com tudo isso, que eu não tô gostando de fotos de corpo inteiro, o máximo é realmente o meu rosto, mesmo assim, dá toda essa insegurança, então tem essa crise existencial, assim, de, que eu tô passando, tentando aí, né, e aí, uma semana antes do Natal, eu recebo a informação que eu não vou pegar a outra turma que tá abrindo na escola, e eu fiquei chateada, tipo, eu entendo, não é, entenda-se os motivos, né, é uma nova política da escola, de ter dois professores por ar e tudo mais, então, assim, porém, eu fiquei chateada porque eu queria essas aulas, né, e aí, no dia seguinte, meu namorado me liga, falando que ele foi demitido, e aí, dá toda aquela insegurança, porque, poxa, fazia um tempo que ele trabalhava lá, ele gostava muito da empresa, né, não tinha nenhum problema, ele trabalhava muito bem, e aí, ele foi desligado, e aí, além de tudo, né, dá aquela insegurança, tipo, tá, e agora, como é que a gente vai se organizar financeiramente, e aí, eu fui lá, dá aquela espirada, eu falei, não, calma, a gente se vira, né, eu consigo segurar, né, as contas, essas coisas, por um tempo, até arranjar outro emprego, e aí, na segunda, eu fui demitida, então, isso me abalou muito, porque, era na escola que, eu trabalhava há quatro anos, que eu sempre sonhei em trabalhar lá, eu sempre quis pegar as aulas, né, eu comecei ali no laboratório, depois eu fui para a parte de maker, mas, meu sonho era sempre conseguir as aulas de biologia, e esse ano, eu tinha conseguido, então, assim, foi, uma demissão, assim, muito, muito educada, sabe, eles foram, assim, extremamente, ui, eu me enximei, ui, pronto, fui embora, porém, né, é uma demissão, a gente fica chateada, a gente, assim, o feedback que eu recebi, foi um feedback extremamente, assim, educado, extremamente carinhoso, porém, a gente fica chateada, a gente fica insegura, e, a gente fica, agora, numa situação que, como é que a gente vai pagar as contas, porque, imagina, nós dois fomos demitidos, na mesma época, três dias de diferença, e, e aí, que, agora, né, tô tendo aquela respirada fundo, e tentando, ver como que a gente vai organizar tudo isso, depois que a gente ficou, um dia inteiro assistindo filme, porque, né, era o que a gente podia fazer, e aí, uma semana depois, o meu notebook resolveu estragar, e, assim, meu notebook já tem cinco anos, então, eu sei que ele já tá, né, e, 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 e aí, como é que eu faço, né, se eu uso o notebook pra trabalhar, só que, não é a prioridade, comprar um notebook novo, sendo que tem, as contas pra pagar, né, então, assim, assim, 2023 foi um ano muito difícil, que, quando eu achava que, poxa, as coisas, né, agora vão dar certo, não deram, e aí, eu tô, tô aproveitando esse tempo pra, né, dar uma respirada, porque também é época de Natal, Ano Novo, não tem nenhuma empresa, né, com questão de, tipo, processo seletivo, e a gente já tá procurando, claro, né, já mandando currículo, porém, eu também tô aproveitando ali pra, dar uma respirada, tentando avaliar o que faz sentido, e, eu acho que é isso, eu espero muito, 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 que o ano que vem, seja um pouco mais tranquilo, porque, nossa, 2023 era pra ter sido meu ano, e foi, o meu ano de muito estresse, muito cansaço, muita frustração, lógico, também tiveram anos bons, né, continuo, comemorando, apesar, de tantas brigas, da gente morando juntos, eu voltei, pro canal, né, então, as coisas, espero que dêem certo, aqui, eu comecei a fazer meu artesanato, tudo bem que eu ainda não tenho encomendas, mas, eu comecei, foi o primeiro passo, então, que 2024 seja o ano melhor pra todos nós, beijo, eu comecei, eu comecei, Obrigado.